E vai ficando tudo pronto. Vamos à partida. Setzã. Herói de Jaguar E.T., Alemanha. Olimpik Jaspion. A atenção foi dada a partida para o nono e último páreo. Vai tomando a ponta, Herói de Jaguar E.T., quero tudo, avança por fora, tenta primeiro, emparelhados, cabeça a cabeça, pelo meio, Olimpik Jaspion, em quarto, Alemanha, em quinto, lá por fora, juízo certo. Na sexta colocação, aberto, o quadro negro avançando em sétimo, Panzer, penúltimo, Stalker e último, Setzã. Final da reta aposta, Olimpik Jaspion tem cabeça, Herói de Jaguar E.T. em segundo, quero tudo, em terceiro, em quarto, Alemanha, em quinto, o quadro negro, em sexto, Panzer. Em sétimo, corre o juízo certo, oitavo, Setzã, e último, Stalker. Passam da primeira para a segunda metade da variante, junto à sequentena, avança Herói de Jaguar E.T. sobre o Olímpik Jaspion. O quero tudo aparece em terceiro, em quarto, o quadro negro, em quinto, o juízo certo. Em sexto, Panzer, em sétimo, se atrasou a Alemanha, fazendo manha, já vão se aproximando da curva chegada. Contorno da curva chegada, entram pela reta final, Olimpik Jaspion, por dentro, Herói de Jaguar E.T. tentando voltar, quero tudo, se aproxima em terceiro, com o quadro negro, avançando por fora, vão pisando os trezentos, quero tudo, se apresenta por fora, dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, Olimpik Jaspion em segundo, em terceiro, o quadro negro, em quarto, Herói de Jaguar E.T. vão pisando os duzentos, na ponta, quero tudo, um corpo, Olimpik Jaspion na dupla, firme, quero tudo, avança quadro negro, na luta pela segunda, cruza uma faixa final, quero tudo, Olimpik Jaspion, quadro negro, Herói de Jaguar E.T., juízo certo, até a última colocação para o Stalca.